moletom pra você você não vai sentir mais frio espero que você use porque tem gente que as vezes esquece o moletom aqui a gente dá o presente e esquece o Marcelo uma vez ele pegou o moletom daqui esse aqui eu deixei aqui eu vim pra cá com esse que você tá usando eu vim pra cá com esse, porque esse aqui eu tinha deixado aqui esquecendo posso ver? pode? que isso eu tava olhando esse moletom e eu via galinha de 10 anos atrás eles tão falando, tô quase roubando eu fiquei bonito Marcelo? não mano que estranho ah sei lá, não combinou muito que isso mano, você tá louco mó charme sabe aqueles bonequinhos que a gente tinha quando criança que trocava cabeça parece que pegou o boné do 1 é, parece que tu pegou o boné do 1 pôs no outro, tá errado é, mas não, não, põe um chapéu põe um chapéu pô faz um a mão tem que ter a mãozinha aqui aí aí sim, agora incorporou é, agora eu fiquei estiloso não, tá igual o e é uma beia mesmo é isso que não dá mano escuta uma coisa eu sou fazendeiro raiz ah, tô vendo aí entendeu? dá pra perceber eu sou fazendeiro raiz eu nasci na roça eu e o Marcos nasci na roça então vamos trocar de personagem aqui então o Gustavo é o Renaldinho por um minuto e eu sou ele tá, mas você tem que falar com sotaque também tá e você tem que falar com sotaque de BH ô trembão como é que cê tá, Su? gente, tamo aqui eu com ele Renaldinho o fenômeno da internet o fenômeno de Minas Gerais fala, Renaldinho fenômeno é igual trem, não? trem, fenômeno o que é fenômeno? gente jogou futebol futebol Ronaldo, fenômeno trem, trem, trem atrás da bola é quase isso quase isso trem atrás da bola é, foi foi qual é que é o nome? não acho que você tá um pouquinho ansioso ansioso? você tá um pouco ansioso, Renaldo trem tira o trem da cabeça, Renaldo sou sou ansioso sou é a mesma coisa, Marcelo, não, hein? tá doido meu Deus do céu mano, onde é que a gente vai chegar? eu 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 não soube é, ele já foi um boi naltinho sim, ele fez um eu me dei sua voz olha pra você eu sou um bom naltinho porque você não conhece o Marcelão me imitando me imita, Marcelão Marcelão me imita, Marcelão você quer que eu te imita como? você quer o Enaldinho conversando normalmente no dia a dia ou o Enaldinho gravando o vídeo? o Enaldinho gravando o Enaldinho gravando o vídeo é isso aqui, ó pera, 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 pera um ponto pós-editado ou não na gravação eu vou imitar o Enaldinho na gravação o Enaldinho na gravação aqui, ó vamos lá, Marcelão vídeo enchendo o aquário de bolinha pula, pula 3, 2, 1 e ô, Nick, pera aí, mano fala, galera beleza aqui é o Enaldinho e tá começando fala, galera beleza aqui é o Enaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, meus amigos eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo incrível aí, Marcelão nessa hora que eu falar incrível você escreve o texto na tela incrível aí eu lá em casa editando assim tá bom, Enaldinho é desse jeito até a parte xingando o Nicolas é tradicional do vídeo 1, 2, 3 e pô, Nilson, cala a boca pera aí, foca aí no vídeo pera aí, velho